Jó apresenta a sua resposta ao segundo discurso de Elifaz. Ele argumenta que é fácil fazer discursos acusatórios, como seus amigos estão fazendo, mas isso não traz nenhum conforto para quem está sofrendo. Jó proclama novamente que Deus trouxe sofrimento sobre ele. Apesar do que aconteceu com ele, Jó declara que não se voltou para a violência e que suas orações a Deus são puras. Jó faz algumas reclamações como estas, por exemplo, os meus amigos zombam de mim, os que vieram me consolar estão me perturbando, sou desprezado e esbofeteado. As queixas de Jó são justas. Seus amigos, que amigos não eram, têm para ele palavras de acusação e desconfiança e não de esperança. Certamente você tem amigos e certamente você não zomba deles e nem os perturba. Amigos de verdade podem e devem ser sinceros, mas também podem e devem ser portadores de boas novas. Não adianta meramente condenar. É necessário motivar e dar esperança. Que o dia de hoje seja abençoado e que você desfrute do cuidado e da proteção do Pai Celestial. Não adianta meramente condena. Não adianta meramente condena. Não adianta meramente condena.